Olá! Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Italo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo e desse canal. E hoje, gente, eu vou dar uma dica para vocês. Se você quer comprar perfume barato da Natura e ainda não sabe onde e só conhece a revistinha, eu vou dizer para você que se inscreva nesse número que está passando aqui embaixo, que é o número da Vanessa Brandão. Você adiciona ela no seu WhatsApp e diz, Vanessa, eu quero comprar perfume barato com até 70% de desconto da Natura. E ela vai lhe dar um link e vai lhe oferecer ofertas todos os dias de perfumes com até 70% de desconto da Natura. E o que é que eu vou falar hoje, gente? Eu vou falar do Crisca Delírio. Vocês já ouviram falar desse perfume? É um lançamento da Natura. Eu creio que não. Então, roda a vinheta e vamos começar. Amores, a linha Crisca é uma linha que perdura desde o início dos anos 90 até os dias de hoje. E a Crisca, ela sempre tem perfumes mais femininos, mais adocicados, mais intensos, mais orientais, mais abaunilhados. E o lançamento mais recente da linha Crisca é o Crisca Delírio, que é esse perfume aqui que eu estou na mão para vocês. E eu vou ler para vocês o que a Natura trouxe como briefing desse perfume. Crisca faz um convite a mergulhar na intensidade, na alegria e na graça, por trás do universo feminino. Crisca, por dias mais femininos. Ele é classificado pela Natura como um adocicado moderado, encantador e inesquecível. O inesperado contraste da pipoca caramelizada se une à deliciosa combinação de creme de baunilha, envolvidos por um toque de calda de kumaru, que é a nossa baunilha. Crisca, ingrediente da biodiversidade amazônica, Crisca Delírio, uma fragrância irresistível. Eu vou falar para vocês, gente, que eu já provei esse perfume aqui antes de trazer para vocês para vídeo. E ele é um perfume que realmente é um adocicado mais intenso do Crisca, porém não tão enjoativo quanto o Crisca tradicional. Eu posso dizer para vocês que se você gosta de um perfume mais doce, mais gourmand e mais oriental, provavelmente você vai gostar do Crisca Delírio, pelo fato de que ele é muito similar a um perfume caro e descontinuado de uma marca italiana chamada Acolina, que é o perfume Pink Sugar. Que é aquele perfume que tem as voltinhas e é inspirado em algodão doce. Eu tenho esse perfume, ele está destinado às minhas entidades, à minha pombageira, na verdade. E ele é um perfume que realmente lembra toques de algodão doce, de açúcar queimado. E o Crisca Delírio é exatamente isso, é um perfume doce, intenso, pesado, para ser usado em noites mais frescas e em dias mais frios. O Crisca Delírio, ele traz todas essas notas próximas do Pink Sugar, porém ele tem uma saída muito mais fresca, que combina com o clima do Brasil do que o Pink Sugar. O Pink Sugar, ele já começa doce desde o primeiro momento, desde a primeira borrifada. O Crisca Delírio não. Ele vai se revelando um pouco mais doce, mais doce, mais doce. Até você entender que ele está falando sobre um algodão doce, sobre coisas gustativas e gourmands. Tanto que ele dá água na boca quando você respira, quando você cheira esse perfume. É um perfume ruim? Não. É um perfume que eu usaria, inclusive. É um perfume que eu vou utilizar. É um perfume que vai ficar na minha coleção. Mas é um perfume extremamente doce. Se você não gosta de perfume doce, é uma mulher ou um homem que não suporta perfume doce e fuja desse Crisca Delírio. Se você é aquela pessoa que realmente gosta de perfume mais azucicado, mais gourmand, mais oriental, você vai adorar esse perfume aqui. Sobre fixação. Esse perfume na minha pele fixou aproximadamente 8 a 9 horas. E ele projetou aproximadamente 3 horas. Então, perfume de alto rastro, de alta silagem e de alta fixação, mesmo sendo uma Del Colônia. Então, vale muito a pena você conhecer e comprar esse perfume, já que você gosta de perfumes adocicados e orientais, como eu. Se você não gosta desse tipo de perfume, fuja. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Um beijo e mucho, mucho amor.